O que é a construção de Timor? A construção de Timor do Sul O que é a construção de Timor do Sul? E esse é o nosso interesse, o nosso produto, o nosso produto e o Timor. Também não é uma coisa que a gente tem que investir para o Timor. A gente não tem que ver que o Timor não tem a produção, não tem a renda, e também a menos importação e também circula o sânio bem a caíra e também circula e a timor laran e o livro para agricultor na torna em sida e teve o benefício bacias e lá é o sânio está a rar o outro dia para o livro e depois e tenha comunidade sira macana se não é na fatiga nem macau a noem cata O que aconteceu com o MDF começou em 2014, estou agora. A gente tem uma atividade muito com o MDF. A gente tem uma ligação para a gente, porque a gente tem uma ligação para a gente atender e então, quando a gente tem uma ligação de gestão, a gente tem uma ligação para a gente Nós estamos com o MDF e o Esporço Nafatim para o ensaio atubar-lhe fortificando-lhe para responder-lhe para o mercado e lidar-lhe ainda. Ainda não é uma caminhada e a cooperação com o MDF durante o ano. O MF é um plano de um MDF para a sua barra que lhe está com o harameã ou o harameã. O harameã é um dólar cada quilo, e o harameã é um dólar cada quilo. E ainda não é um benefício para os agricultores. Ainda não é um plano de um MDF para a sua barra que lhe está com o mercado e a sua barra que lhe está com o mercado.